Os 10 maiores papados da história E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós católicos cremos que o próprio Jesus ordenou Pedro como o primeiro papa da história da igreja. Jesus perguntou a Pedro três vezes se ele o amava e Pedro afirmou por três vezes. Então Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. O Papa Francisco é o papa de número 266 de toda a história da igreja, mas você sabe quais os que mais passaram tempo como papa em toda a história da igreja católica. É o que vamos te contar nesse vídeo, mas antes peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Também não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Pedro São Pedro foi o primeiro papa da igreja. Começou seu pontificado no ano 30 d.C. e terminou no ano 67 d.C. ficando assim como sumo pontífice por 37 anos. Pio IX Seu nome de nascimento era Giovanni Maria Mastai Ferretti. Ele foi o do centésimo quinquagésimo quinto papa da igreja católica. Seu pontificado começou no dia 16 de junho de 1846 até 7 de fevereiro de 1878. Foi o primeiro papa da história a ser fotografado. Passou 32 anos como papa da igreja. João Paulo II Carol Vostila o papa João Paulo II foi o do centésimo sextagésimo quarto papa da igreja católica. Seu pontificado foi de 16 de outubro de 1978 até a data de sua morte em 2 de abril de 2005. Ficou 27 anos como bispo de Roma. Leão XIII Vincenzo Joachino Pexi assumiu o pontificado com o nome de Leão XXIII em 20 de janeiro de 1878 até a data de sua morte em 20 de julho de 1903. Foi o papa de número 256 na história da igreja. Foi com ele que a pequena Teresa se encontrou em 1887 e fez o pedido de entrar no Carmelo. O papa Leão respondeu, se Deus quiser entrarás, Leão XIII foi papa por 25 anos. Pio VI Giannangelo Brachi era o nome de batismo do papa Pio VI. Ele assumiu o pontificado no dia 22 de fevereiro de 1775. Foi o papa de número 250 na história da igreja. Pio VI abriu um jubileu que seu antecessor convocou e iniciou o ano do jubileu de 1775. Seu pontificado encerrou no dia 29 de agosto de 1799. O papa Pio VI ficou 24 anos na cadeira petrina. Adriano I Em 1 de fevereiro de 772 foi eleito o papa de número 95 da história da igreja. Uma semana depois, foi entronizado no dia 9 de fevereiro de 772 como o sucessor de Pedro na diocese de Roma. Seu pontificado terminou em 25 de dezembro de 795, concluindo seus 23 anos como papa. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal, e não deixe de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Deus abençoe a sua família. E aí E aí E aí